Música Edson, Souza já informou Já já teremos alteração Tem o Márcio Pitty, tentou a batida direto Duplo gol e a defesa do Cléber Alves Que pancada do Márcio Pitty Música Olha a jogada aí do time do Paulista Chega legal aí, o Márcio Pitty Faz o chute e o Edson defende Bola pelo lado esquerdo por ali O Márcio Pitty faz o levantamento A bola vem na área e o toque Agora o camisa número 7, Marcos Vinícius Marcos Pimentel Bem demais agora por baixo Márcio Pitty, tem falta, perdeu Abre bola lá na esquerda Recebe o Márcio Pitty Passou pedindo o David Batista pra ele Boa bola, David Batista tentou levar pro fundo Perdeu Tava ali pra consertar o Mineiro Jogou na frente com o Márcio Pitty O David Batista passou pedindo por meio Bom corte agora do Márcio Pitty Deixou dois marcadores pra trás O Marcos Pimentel fez a falta E vai tomar cartão amarelo Agora tem um Passa lá o Henrique né E o lançamento do Anderson na frente Botou pra correr Só que o Márcio Pitty tava esperto lá E de novo vem com a bola E agora tomou um tranco por baixo E vai receber o cartão amarelo O Fernandinho A ação consegue proteger a bola Mendieta tenta desafor Jogar pro Patrick Vieira Aí ele tentou a jogadinha ali de Lê Foi desarmado pelo Márcio Pitty O Dodó A bola roda Márcio Pitty Ameaçou bater Preferiu o levantamento Vem o Tutinha e manda pra fora Abertura pro Márcio Pitty Faz boa finta em cima do Léo Costa Vai embora Márcio Pitty derrubado Mais aberto aí E por enquanto tá dando certo Senhor Márcio Pitty Olha a velocidade dele ó Vamos acompanhar o Márcio Pitty Vai embora Márcio Pitty Lançamento na frente pro Diego Rosa Dominou aí o 10 do Paulista Márcio Pitty de novo Pessoal levantou Vai embora Deixa pro Diego Rosa O Paulista vem chegando Olha essa bola na esquerda pro Márcio Pitty Foi pra cima Tentou levar de novo Pra lá, pra cá E caiu Tem o Emerson E tenta bem o Márcio Pitty Pode pintar numa jogada Ensayada Márcio Pitty Partiu pra bola E mandou pra linha de fundo Ó, na esquerda tá o Márcio Pitty Passa na frente pro Diego Rosa Tenta levar a marcação do Diego Rosa Não sai de cima dele ali o zagueiro Ele volta mais atrás pro Márcio Pitty O levantamento muito longo Essa bola passou pelo Marcelo Henrique Se tomar um gol não vai fazer tanta diferença E se fizer um melhor A torcida fica mais feliz Rodrigo Jesus É o Leandrinho na verdade Quem tá na bola Veio por baixo Márcio Pitty Brigou por ela Aí o Leandrinho fez a falta Até ter forçado um pouquinho mais Paulista vai conhecendo mais uma derrota no Paulistão Vamos só acompanhar esse ataque Olha o Márcio Pitty O David Batista tá esperando o cruzamento A bola rolada pro Jô na grande área Protegeu bem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto